Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma super dica para você, totalmente gratuita. Eu já falei desse site no outro canal meu, que eu vou deixar aqui fixado nos comentários, juntamente com o link desse site aqui para você estar ganhando Bitcoin gratuito. Eu já estou nesse site desde 2019, é totalmente gratuito. Ela é uma Fawcett, que me ajudou muito no início e vai ajudar muitas pessoas que estão iniciando agora a juntar os Bitcoin, Satoshi de Bitcoin, para você visualizar anúncio. E com isso você está tendo dinheiro para você investir. Esse site me ajudou bastante lá no início, tinha muito lá em 2012, 2013, 2014. Para cá, logo no início do Bitcoin, em 2010 também tinha Fawcett, que pagava muito bem. Eu já ganhei muito Satoshi de Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin, através desse serviço de Fawcett, que chama Torneira. Fawcett em português é Torneira, para você estar ganhando. E essa Fawcett paga, já mostrou ser confiável, eu estou nela desde 2016. E eu já ganhei mais de 0.7 Bitcoin, que hoje daria mais de 60 mil reais. Antes de te mostrar como é que funciona aqui esse site, eu vou vir aqui na blockchain e nós vamos pesquisar pelo endereço que eu sacava dentro da Fawcett. Vou pegar a minha carteira que eu saco lá dessa Fawcett, vou colocar aqui no Explore para você ver quantos Bitcoin eu já ganhei aqui. Claro, referidos me ajudou também, tá? Que como eu estou indicando para você, eu também ganho dos referidos. Cada clique que você dá no anúncio, eu também ganho. Se você também quiser indicar, você vai ganhar. Isso vai te ajudar muito, você que está começando, que não tem muito para investir, que não tem dinheiro para investir, você vai ganhar Bitcoin totalmente gratuito. Satoshi de Bitcoin lá no futuro vai valer fortuna. Então, pessoal, antes de eu te mostrar aqui as transações dessa carteira que eu sacava esses Bitcoin, antes de pesquisar aqui, nós vamos fazer o cadastro. Vou ensinar a fazer o cadastro, é muito simples. Quando você clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários, você clica aqui, sig up. Você clicando em sig up, como eu já estou logado aqui, deixa eu deslogar aqui da plataforma. Aqui você vê que ela lhe paga em rublo, ele paga em Bitcoin. Eu tenho aqui 10.000 Satoshi, 10.900. Ela também lhe paga em rublo. Tem duas opções, tem várias opções de você receber o saque. Você pode receber pela Fawcett Pay, você receber em Bitcoin na sua carteira, pela Paye, pela WBTC da Polygo e entre outros. Beleza? Maravilha. Voltando aqui, eu vou pegar o endereço para a gente ir lá. Rolando até aqui abaixo, aqui está o endereço que eu sacava lá na época. Eu vou copiar esse endereço aqui dos saques. Vou vir aqui na blockchain. Vou clicar no explore, para pesquisar a transação pelo meu endereço de Bitcoin. Vou clicar em pesquisar, clicar em Bitcoin. Aqui está, está vendo? Total recebido, total recebido. Está vendo? Total recebido. 0.78821067. Se você pegar isso aqui, não conversou, vai dar mais de 63 mil. Nesse, que eu ganhei nesse site. Claro, teve os, teve os referidos, né? Então, dá 68 mil 973, se eu tivesse deixado para vender esses Bitcoin hoje. Se eu tivesse guardado ele. Beleza? Pronto. Voltando aqui na Fawcet. Eu vou deslogar da Fawcet. Você vai fazer o cadastro, você vai clicar em SIGUP. Aqui você vai colocar seu e-mail e uma senha, tá bom? Você vai colocar números, letra maiúscula, letra minúscula e um símbolo, como arroba ou qualquer outro. Você vai resolver o CAPT aqui, eu não sou um robô. Clica em SIGUP. Pronto. Feito isso, você vai logar na plataforma SIGIN, tá bom? Eu posso chegar aqui e logar com o Gmail. Eu clico aqui para logar com o meu Gmail. Aqui ela vai me dar o nome dashboard. Eu clico em dashboard. Aqui agora nós vamos fazer as etapas. Você pode ganhar em rublo. A primeira vez que você vier, você vai vir aqui. Aqui se você quiser enviar para pessoas, vai lá, é link de cadastro. Aqui em referral system. Para você estar ganhando, você vem aqui, earn. Clicando aqui, tem essa primeira opção. Tem essa segunda opção. Esse primeiro você vai ganhar Bitcoin. Esse segundo você vai ganhar em rublo. Está vendo aqui o meu saldo em rublo aqui em cima? Eu estou fazendo meus trabalhos aqui também. Quando eu tenho um tempo, eu faço, pessoal. Não é porque eu sou trader, eu, graças a Deus, tenho uma certa experiência aqui. Eu também faço. Essa tocha de Bitcoin lá no futuro vai valer muito. Então, eu tiro um tempinho para me fazer. Então, você tira um tempo aí para você fazer, que você vai ter um lucrozinho aí. Então, clicando aqui em surf ADS, aqui ela vai pedir para você resolver o CAPT. Às vezes, é em inglês. Você pode mudar aqui para o que você quiser. Então, 9 mais 3, 12. Às vezes, é em inglês. Está bom? É 7 mais 5, 5 mais 3. Então, eu clico em enviar. Ela vai liberar a opçãozinha para mim aqui. Está vendo o botão Open? Eu vou só clicando aqui. Vai abrir uma página do lado. Essa página aqui, abrir, você não pode fechar até terminar essa contagem aqui. Está vendo? 8, 7, 6, 5. Você tem que deixar essa outra página aberta. Se você fechar, ela para de contar e você não ganha. Pronto. Aí, eu ganhei umas frações de satoshi. 56 satoshi. 56 centavos, né? Ela vai abrir outra opção. Outro Open. Às vezes, está aqui embaixo. Às vezes, está em cima. Você tem que rolar. Às vezes, fica escondido. Aí, você procura onde está. Aí, você clica. Vai clicando. Agora, você já pode fechar a outra que você visualizou anteriormente, né? Então, toda vez que você abrir uma página para visualizar, você tem que esperar essa contagem acabar. E aí, pessoal, essa falsa tem me dado muito Bitcoin. Hoje, a que paga mesmo que eu sei é só essa falsa aqui do meu tempo que eu fazia falsa. E hoje, eu faço só essa. Essa daqui eu faço porque realmente paga e paga muito bem. Ela pede cinco dias para lhe pagar o seu saque. O mínimo de saque é 50 mil satoshi. Eu tenho aqui 10 mil. Quando chegar aqui 50 mil, eu posso clicar aqui e pedir o saque. Tá bom? E cai na carteira com... Ela pede cinco dias e com três dias já cai. Então, para você que não tem dinheiro para investir, vale a pena você estar fazendo aqui, tirar um tempo para fazer. E aí, quando terminar aqui, vai chegar uma hora que ele vai dizer, ó, terminou essa tarefa. Você vem para outra, vem para outra, vem para outra. E aí, você vai fazendo aí. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado aí. Tá bom? E aí, vai ser um divisor de água aí para você. Eu posso dar pausa no vídeo. Por causa de direitos autorais. Aí, não fecha. Tá vendo? Só fecha se eu fechar a aba. Mas eu dar pausa no vídeo lá, não. E aí, é para você visualizar anúncio. Ele paga para isso. Como é que ele ganha aqui? Como é que ele lida esses Bitcoin, Wagner? Aqui tem a opção também que você pode divulgar aqui, pessoal. Você tem um projeto. Você tem um projeto aqui que é divulgar. Você pode usar o seu Satoshi aqui, ó. Ou depositar aqui na Fawcett. Satoshi de Bitcoin ou o que for. Para você estar divulgando aqui. Então, esse dinheiro aqui é de pessoas que estão pagando para divulgar. Para a gente visualizar esses anúncios. A Fawcett não está lidando de graça. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Espero ter te ajudado.